Estresse, poluição, sedentarismo, sinais dos tempos que, segundo os especialistas, explicam o aumento do número de casais inférteis. O problema afeta já quase 500 mil portugueses. Para muitos casais, o recurso às técnicas de reprodução assistida é a única esperança. No entanto, este é um território complexo que aguarda legislação há mais de 20 anos. PSD, PS, PCP e BE querem discutir o assunto. É um dos princípios básicos de um Estado de Direito que uma sociedade e um sistema de saúde não podem discriminar os cidadãos e os utentes em razão de características arbitrárias. Por exemplo, a seropositividade para o VIH. E, por consequência, os Centros de Procriação Medicamente Assistida, em meu parecer e em parecer da Associação Portuguesa de Bioética, devem tratar os seropositivos como qualquer outro cidadão e depois, por razões médicas, incluí-los ou não neste tipo de tratamentos. A associação encara que, mais cedo ou mais tarde, os homossexuais terão o direito de recorrer à inseminação artificial. Mas não vai mais longe. Acha que a sociedade ainda não está preparada para dar esse passo. Já no que diz respeito ao pagamento de barrigas de aluguer e de doações de esperma, a posição da associação é muito clara. A vida humana não tem preço. Ou seja, toda a forma de vida humana, sejam células, órgãos, gâmetros, embriões, pessoas, não podem, obviamente, ter um preço, porque isso, obviamente, que contraria a dignidade da pessoa humana. A associação reconhece que a lei não será capaz de regular as especificidades da reprodução medicamente assistida. Defende, por isso, a criação de uma entidade reguladora independente. Devia ser a tal autoridade reguladora da Procriação Medicamente Assistida a definir, casuisticamente, e num determinado momento, qual deveria ser o número de ovócitos a fertilizar e o número de embriões máximo a transferir para outro materno. O debate começa depois das eleições presidenciais.